Meu Deus! A senhora Somos sete anos com a ZZ A senhora Sete anos de sucesso Quero ver tu encarar Manhã da zona norte É o bote da Pavuna Sete anos de sucesso Quero ver tu encarar Manhã da zona norte É o bote da Pavuna A senhora Lelelele Lelelele Demorou Meu Deus Lê, 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 ô Lê, lê, lê Demorou formar Onde da pavura Somos da zona norte, não perdamos pra ninguém Moramos na pavuda, terra de Satanás, Rousseis Deixa passar Deixa passar Assim ó, deixa passar Mais antigos que a gente, só um velho testamento Barlimão é da ZZ, o resto é convento Solta o freg com a bonança E chegou, deixa passar Bom de 9-5-3, guerreiros tá pavuda Valeu rapaziada, choquei Lona norte Só curtimos o cacarecão e a coisona Claro que é da ZZ, valeu Valeu rapaziada, choquei Lona norte, pavuna tá mandando ver Nós só curtimos Só curtimos o cacarecão e a coisona Claro que é da ZZ Nós falamos de quatro amigos Que na pavuna tão no coração São os amigos, são os amigos Que ficou na história A história que lembramos com emoção Nós falamos do amigo rato Eu quero relembrar Ele se foi, ele se foi Pra não voltar Mas em nossos pensamentos ele sempre está Um amigo Um amigo sempre será lembrado Então amigo rato viemo dizer E hoje A pavuna hoje está triste Está triste Qual a falta de você Valeu Valeu rapaziada, choquei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só curtimos o cacarecão e a coisona Claro que é da ZZ, valeu Valeu rapaziada, choquei Só na Norte Babu na camada É zoando muito Meu Deus do céu Só curtimos o cacarecão e a coisona E agora? Agora eu quero falar Eu quero falar Do mano Damião O Damião O Damião era muito querido Não seja esquecido Porque eu Porque eu nunca esquecerei E falei, falei E volto a falar Um amigo Um amigo Sempre será lembrado Pela gente Veja em qualquer lugar Vamos suar, bavuna Valeu rapaziada, choquei Ô bagulha Ô Glauco Vamos puxar Só curtimos o cacarecão e a coisona Claro que é da ZZ E hoje? E hoje eu quero te dizer Que há papo na mão que te esqueceu Eu sei Eu sei Eu sei que isso é coisa do destino O destino Que levou amigos meus O semente era muito choque Ei o Cesar eu não posso esquecer Pois quem vai? Pois quem vai? Não volta mais Mas quem fica? Chora e sofre pra valer Valeu você E hoje a pavuna chora Com a morte tão triste do nosso irmão E quem? O semente? E também o rato Ei o Cesar e o Mano Javião Espero que Deus o tenha Valeu 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 rapaziada, choquei Vamo lá Pavuna Pavuna tá mandando ver Só curtimos o cacarecão e a coisona Claro que é da ZZ Valeu Valeu rapaziada, choquei Quer, passa ok Aí quiser Mórica Vem É Ver É